Senhor Eves, que dia é que é hoje? Hoje, dia 7 de julho de 2020, exatamente 20 horas e um minuto. Terça-feira. Estamos reunidos, hoje, terça-feira, reunidos no Culto do Lar para estudar o livro Mensagens, Poesia Mediúnica. São escritas mediúnicas, são poesias, são contos diversos. Exatamente nesse dia, o bloco 34, é isso? 34. Então, vamos iniciar, então. Vamos fazer uma prece, né, bem, claro. Vamos dar um certo, não tem problema. Ainda está meio torto, velho. Me atrapalhado. Vamos fazer? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e Jesus, a nossa irmã e Santíssima, para iniciar a nossa reunião, a nossa tarefa e, acima de tudo, receber não só informações, como também, se possível, o aprendizado na noite de hoje, desse trabalho. E que Jesus abençoe a todos, nós, familiares, amigos, companheiros de trabalho, nossos irmãos, nossos filhos, netos, bisnetos, dataramentos e demais. Obrigado, Senhor. Senhor, Pai nosso que estás no céu, santificado, seja o vosso nome, o meu nome, o nosso reino. Seja feita a outra vontade, na terra como no céu, como no nosso, cada dia. Dá-nos hoje, Senhor, perdoe nossas dívidas com a perdoa do nosso devido. Senhor, não deixe cair, tenta sonhar muito mal. Amém. Muita paz. Bom, se falar demais, deixa a paz. Tem caso, né? Um. Vou só fazer mais um ajuste. O que é? Então, mexe mais noitinho. Você vai acreditar, né? Que não vou falar, né? É. Deixa o cinto. Tá bom. Beleza? Tá certinho. Tem mais. Centro. Hoje, 20. O bloco. 30 e... Quatro. Mediunismo. Querida manzinha Edna. Datada do dia 16 de abril de 89. Pelo Espírito Shirley. Diz o seguinte. Nossa Senhora. Nesse nosso primeiro contato, quero dizer-lhe o quanto persisto para que se evitivasse. Muitas das vezes, mas muitas e muitas vezes mesmo, foram as barreiras que formam, foram vencidas. E pensando em você sempre aquecendo em você, sempre aquecendo a força para continuar. Mãe, quando digo que é nosso primeiro contato direto, é porque você nos diz 16 de abril de 908, domingo. Engraçado, você diria, porque esse contato de tão longe, e você ainda diria, se nem só, menos, estou presente para confirmar ou não. Então, passou muito difícil. Desculpe, não estou entendendo. Como você sabe, eu sei o sentimento para nós intransferíveis. Ninguém melhor do que a própria alma para falar mais puro e com mais sentimento do que a criatura em si. Não importa o que os outros pensaram. Temos aqui, e agora, pelo poder da vontade e pela perseverança do trabalho do nosso querido tio, o seu consanguíneo irmão. Bom, o tio, ele sabe o quanto é necessário, importante, esse trabalho para nós. Você poderá ainda me perguntar, e o papai, menos? E o papai, manos, esposo e filho de mais que estão ligados conosco? Sim, mamãe, você está certa. Todos estão juntos, mas mamãe, hoje, para mim, é você. De nosso compromisso, de nossa afinidade, de nosso compromisso assumido na espiritualidade. Lembre-se de quando eu te pedi antes de voltar à terra. Um dia estávamos juntos, e lembro ainda muito bem. Quanto tempo, hein, querida? E agora estamos juntos novamente em você. Me pergunto, e você, o que faz agora? Eu lhe respondi, como sabe, preciso voltar à terra. Ainda não concluí o meu trabalho. Preciso voltar à minha amiga, que é você. Quem vai me ajudar? Lembro ainda muito bem que respondeu, farei com o maior prazer, quantas vezes, se necessário fosse. Aí então, eu vi, mamãe, o quanto precisava de você. Continuo confiando, mamãe, no nosso amigo e mestre maior, porque assim poderemos conquistar o nosso trabalho. Junto aos jovens, mas preciso de você, no meu favor, do seu carinho, para poder sentir ainda mais fortalecido. Tenho nossos amigos aqui que me dão cobertura. O meu vovô, Mariquinha Braga, tio Simeão, tia Ruth, a Bete Siqueira, também estamos juntos. Só que ainda, os encontros em convalescência, no Hospital Azul, onde tio Simeão toma conta. Mamãe, a propósito, se houver condição e tempo, diga a seus pais, Bete, tia negra, o Luiz, que Joãozinho e a Bete estão bem. A questão sobre a proteção do vovô de Nova Iorva, sua equipe, mas que cada um com o tratamento adequado. Que não se preocupe, porque segundo informações, a Bete está quase refeita. E o Joãozinho vai para o tempo e dará o seu recado. Mamãe, querida, como vê, às vezes, o corpo de Deus, nós temos alheios, pois, para ajudar aqueles que muitas das vezes estão desesperados. Que, aliás, é a nossa tarefa. Mamãe, quanto gostei de falar pelo tio, mas creio que haverá outras vezes, muitas outras. Vejo. Toma mais um pouquinho já. Veja agora o tio Geraldo, o tio Zara e a mamãe, quantos outros familiares, se pudessem falar a cada um, transmitir o meu recadinho. Mas, mamãe, sabe que agora você vai gostar da notícia que veio trazer aqui do lado. O tio Sebastião e o Simeão estão dizendo que, se quisermos, poderemos ser portadores de mais outros recados como esses. Que alegria de, nesse dia, nem sei mais o que falar de tanta alegria, encheu-me agora os olhos de lágrimas e de emoção. Lágrimas de emoção, por saber que podemos trabalhar e fazer algo em favor do próximo. Mamãe querida, amiga, alegre de minha vida, razão de toda a minha esperança. Conformação de meu sentimento alheio, alegre de todos os corações que se encontra desamparado. Bendita e amorável criatura que Deus colocou à minha frente, para que eu pudesse sentir a Deus e a Jesus, toda a esperança e a vontade. A vontade de um dia realizar o maior ideal de toda a minha vida. Sei, mamãe, que às vezes pode até dizer quanto tempo podemos falar. O tempo é infinito. Deus nos concedeu espaço para o trabalho e o tempo é infinito para realizarmos as nossas tarefas. É claro, mamãe, que como necessário para o refazimento, isto dos amigos espirituais, no reencontro da nossa tarefa, de nossa família, nossos amigos, de irmãos, parentes, meus filhos e esposas, maiores ou menores, porque não é grande ou pequeno, depende sempre do nosso conhecimento, de nossa vontade, acima de tudo, da nossa confiança em Jesus Cristo. Amor e salvação para toda a humanidade. Mãe, a sua bênção vos peço. E ao papai, o meu abraço, o meu atejar, o Deus altíssimo, permitir, e esse eu, meu muito agradecido, voltarei da amiga, filha e esposa, para que volte esperançosa. Shirley. Documentos do Benic, 16 de dezembro de 1989. 16 de dezembro de 1989. Agora, a equipe do Neves, que bem, a Shirley escreveu depois romances, né? É, eu estava falando que o Sebastião e o Simeão estavam falando que ela poderia escrever alguma coisa, então, depois disso ela escreveu alguns romances. Aqui a Shirley também, ó, torna a escrever dia 26 de dezembro de 1995. Diz o seguinte, querida mãezinha Edna, mais uma vez, querida mãezinha Edna, te peço a benção e obrigada por ouvir o meu recado. Primeiramente, mãezinha, gostaria de agradecer a Deus e a Jesus, a todos os amigos que me auxiliaram e continuam me auxiliando para que pudéssemos ter esse pequeno, mais valioso diálogo através do tio. Mãezinha, neste Natal e o ano quero te desejar muita saúde, fé em Deus e perseverança para que continue firme e persistente nas lutas diárias. Tudo mãezinha passa, isso nós sabemos que apenas fica, os nossos feitos maus ou bons. Tenho sentido, sentido muita saudade de meus irmãos, minha filha e todos nós que nos foram caros nessa vida. Mas como disse anteriormente, tudo passa. Rogamos a Deus que nos dê muita força para não cairmos nas tentações que nos seguem, sempre aos nossos passos, que possamos continuar firmes e acreditar nele, em Deus que venceremos. Mãezinha, desde a nossa transferência para este plano espiritual, temos tentado melhorar a nossa forma de pensar, de agir, porque é assim que nos envia. Ensina os amigos daqui. Gostaríamos tanto de falar muitas coisas, mas acredito que a senhora nos entende. Precisamos apenas de falar o necessário, pois hoje, fim de ano e Natal, aqui e aí, muitos irmãos querem dar o seu recadinho aos seus queridos que ainda se encontram no terreno, no lar terrestre. Por isso a senhora vai nos entender. Peço a Deus que dê muita saúde e força para que possa continuar a jornada ali na terra. Faça tudo de melhor que puder, aí não deixe para depois o que puder realizar. Bem, sei de suas dificuldades e condições, mas lembre que Jesus nada teve, nem mesmo uma pedra onde reclimar a cabeça. A senhora tem até demais. Tem muitas pedras, vivem, falantes, que se mexem e estão sempre com vocês aí. São seus filhos, nossos irmãos e os demais parentes. também tem um teto para agasalhar. Por isso, mãezinha, convém, tudo precisa aí na terra. E, se falarmos ainda de um lar, de uma crência em Deus, que é imortal e justa, ainda um conhecimento de muitas coisas, mas, principalmente, a sobrevivência da alma. Tudo, mãezinha, já tens. E, muito mais, obrigado mais uma vez pelas preces que tem feito, não só por mim, como a tantos outros irmãos mais. Quero mandar o nosso abraço aos manos e demais aí, que se encontrem nesse plano. Peço e abençoe para os outros. O laço espiritual ainda mais forte que nos unes, sempre com Deus e sua bênção. Agradecida, mãezinha, por mais essa oportunidade. E que Jesus nos abençoe a todos, na necessidade de encerrar o nosso pequeno bate-papo. Auxiliou, auxiliou e do tio. A bênção até breve da filha, mãe e irmã que nunca esquece. Chile, 26 de dezembro, 95. Vem se a bênção. 26 de dezembro, acho que é. 26 de dezembro, 95. É. Mas que é isso? 25 de novembro, 95. 26 de dezembro. Tempo. É o mesmo. É um pouquinho. Querida mãezinha, bloco 34 de trabalho de Júnica. Que fala sobre, querida mãezinha, Edna, existe também. 25 de novembro, 95. A bênção dos pés, querida mãezinha, nesse dia do Natal, em que tudo, ano de Natal, em que tudo se aproxima em todos, principalmente os corações amorosos, criam através do amor universal. Mãezinha, são poucas palavras que quero dizer mais, do fundo do coração. Deus abençoe sempre nessa terra. Deus lhe pague pela vida que me deste aqui, na espiritualidade, também aí e aprender a exercitar. Mãezinha, eu vos desejo uma conquista ainda maior e um aprendizado espiritual. Procuro fazer o que puder em benefício dos mais carentes, mais necessitados, para que possamos estar juntas e com Deus. Como disse, mãezinha, estamos trabalhando junto ao tio Edson. E bem, sei que não é fácil, porque encontramos muita dificuldade nesse nosso intercâmbio espiritual. Mas, como disse, estamos sempre aprendendo. Quero também aproveitar hoje para enviar felicidade às minhas irmãs, tios, sobrinhos e também àqueles que estiveram conosco em provações. Mas, como dizendo, mãezinha, não posso me alongar mais, porque hoje, nesse sentido, preciso encerrar. Obrigado mais uma vez pelo trabalho e digo, continuarão.